Saiu no Brasil o livro O Sinal e o Ruído, do estatístico americano Nate Silver. O autor, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time, demonstra por que algumas previsões acontecem e outras não. E a gente sempre se frustra, né? O quanto a gente deixa as probabilidades guiarem a nossa vida e quanto a gente vai vivendo? Como é que vocês estão nesse termômetro aí de prestar atenção nas probabilidades? Maria. Eu só me ligo na previsão do tempo. Mas você se liga na parte boa, que vai fazer sol, ou você também percebe que tem lá uma probabilidade de chuva pequena, mas tem? Você ignora? Não, eu não ignoro, não. Se tem uma probabilidade de chuva, eu já boto um casaquinho. Se tem uma probabilidade de mica, eu já boto um casaquinho na bolsa. Porque eu tenho uma amiga minha que ela vai na previsão e deu 90% de chance de fazer sol no último final de semana. Aí ela fez até depilação, choveu. Mas o problema não é que a previsão errou, é que ela não deu bola, e é isso que o Nate Silver fala. Para a chance. Não deu bola para que ela choveu. Para os 10% de chance de chover. Mas eu acho que inconscientemente a gente puxa para aquilo que a gente deseja. Claro. Sabe? Claro. A gente sempre, quando a gente vai no tarô, vai no mapa astral, qualquer coisa que dê ali, o nosso entendimento, o nosso olhar é para aquilo que a gente quer que aconteça. Mas a sensação que eu tive do Nate é que não importa tanto se a previsão vai dar certo ou se não vai dar certo. O importante é que eu, na sexta-feira, fico em paz, sabendo, achando que eu sei que no sábado e no domingo me dá uma espécie de conforto emocional, achar que eu sei o que vai acontecer, por mais que não seja garantido. O que eu acho é o seguinte, o que o Nate está dizendo é o seguinte, o tempo começa a mudar e começa a entrar nos 10% de probabilidade e você ainda está achando que vai fazer sol, porque você ainda está contando com aqueles 90. O que ele fala nesse, tem um experimento que se chama o gorila invisível. Sensacional. Que é sensacional. É um vídeo que tem no YouTube que chama, é de atenção seletiva, ele está testando a tua atenção seletiva. Então eles botam lá 10 pessoas passando uma bola umas para as outras e elas estão vestidas de branco e tem umas vestidas de branco. Aí eles falam, conta quantas vezes os caras vestidos de branco passam a bola uma para a outra. E você fica lá contando, olhando o vídeo, contando, de repente passa um cara vestido de gorila no meio das pessoas. Você nem percebe. Você nem percebe. Acaba o vídeo e ele fala, quantas pessoas jogaram a bola? Daí ele fala, 15 pessoas jogaram a bola. Daí ele fala, muito bem, mas você percebeu o gorila? Você fala, que gorila? E é isso que o Nate Silver está falando. Isso que é a diferença entre ruído e sinal, é que a gente está sempre prestando atenção nas mesmas coisas, nos mesmos padrões. E é por isso, por exemplo, que ele fala que a Condolecia Rice, o Bush, o Dick Cheney, o Rumsfeld, não prestaram atenção no 11 de setembro. Chegou um monte de gente lá do FBI, no FBI, os instrutores de voo, falando, olha, tem uns caras do Oriente Médio que estão vindo aqui pedindo aula de voo, mas não para guiar avião normal, para guiar avião comercial. A gente acha isso estranho. Aí o pessoal lá do FBI falou, ah, desconsidera isso. Eles não prestaram atenção, porque eles estavam olhando para outro lugar, estavam olhando para o lugar errado. O que o Nate Silver faz é usar modelos estatísticos, modelos de pesquisa estatística. Ele inventou uma fórmula, né? Para ver coisas da maneira certa. Ele criou uma fórmula. Ele criou umas fórmulas assim, tipo, ele tem uma fórmula que ele usa, que chama Bayes, não sei o quê, que é assim, você acha uma calcinha na gaveta do Caio. Aí você acha uma calcinha e você fala, o Caio está me traindo. Você faz o quê? Tipo, você é de casa na mesma hora. Na mesma hora. Errou. Mas digamos assim, antes de você achar essa calcinha, antes de você achar essa calcinha, quanto por cento de chance você acha que o Caio tem de te trair? Não precisa dizer aqui, mas é baixa. Não sei. É baixa. E pelas estatísticas, o homem brasileiro trai tantos por cento, digamos, vinte e poucos por cento. E você, digamos que você atribuísse 10% de possibilidade, um homem bonito daquele, ator, muito assediado e tal coisa, e te trair. Então, você combinando essas duas previsões, existiria também, digamos assim, uma possibilidade, isso é o que o Nate Silver fala, não eu, de essa calcinha ter sido, ter ido para lá, porque ele vai te dar de presente, ou porque nas viagens que ele faz para filmar a novela, sei lá eu, algum, alguma camareira tivesse se confundido e botado lá, e isso tudo ele atribui a possibilidade de 7%. Você juntando tudo isso, você diminui muito as possibilidades estatísticamente. Coloca isso numa equação. Numa equação de, matematicamente, pelo modelo matemático, as chances de ele estar te traindo de verdade, caem lá embaixo. Então, em vez de dar um tiro na cara dele, logo de cara, é melhor você parar, pensar, tomar um café. Ele criou um sistema de estatística revolucionário, ele era um ex-jogador de pôquer, né, o que por si só, a gente já vê que é uma pessoa que conta, que sabe de blefe, exatamente. E ele acertou que o Obama ia ganhar, quando o Roney estava na frente. Não, ele acerta aquelas eleições americanas na mosca, né? E ele acertou todos os senadores, e acho que 49 dos 50 governadores, então quer dizer, foi uma coisa impressionante. 49 dos 50 estados, o que que ia dar, se ia dar republicano ou democrata? Ele acertou 49 dos 50 estados, ele acertou as previsões pro Katrina, que o furacão Katrina ia atingir em tal e tal lugar, porque, você sabe, o furacão, ele chega em tal lugar, ele bate aqui, bate ali, bate lá.